A sessão solene na Assembleia Legislativa do Maranhão foi um dos primeiros eventos em comemoração ao cinquentenário da UFMA. Ainda acontecerão a noite de gala, a medalha Sous Andrade e as palmas universitárias, que homenagearão aqueles que contribuíram para o crescimento e fortalecimento da instituição. Mas toda a universidade está em festa pelas conquistas realizadas e também pelo apoio que nós temos recebido da sociedade. Já visto esse momento hoje aqui, nós estamos bastante satisfeitos com o convite da Assembleia para uma sessão em homenagem aos 50 anos da Universidade Federal do Maranhão. A reitora destacou os resultados desses 50 anos da instituição. São 96 cursos de graduação, 38 mestrados e 9 doutorados que reforçam o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Ainda na oportunidade, Nair Portela agradeceu aos deputados Bira do Pindaré e Marco Aurélio pela solicitação que ambos fizeram para a realização da sessão solene. Olha, reconhecer toda a história construída pelo nosso estado, que a Universidade Federal do Maranhão tem feito. Toda a contribuição, seja no âmbito social, no âmbito econômico, acadêmico, na formação do cidadão que hoje participa de forma decisiva da construção de um estado que temos nas mais diversas áreas, seja na política, na economia, nas salas de aula. O que tem fortalecido a nossa sociedade tem uma participação decisiva da Universidade Federal do Maranhão. O deputado Bira do Pindaré destacou o forte simbolismo da sessão comemorativa e agradeceu à UFMA pela contribuição em sua formação. A Universidade Federal, com seus 50 anos, teve um papel decisivo na formação de pessoas, de quadros, de lideranças que estão em diferentes segmentos, seja público ou privado, dando a sua contribuição e cumprindo o seu papel para o desenvolvimento do estado. Os eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro da Universidade Federal do Maranhão se estendem até o fim do mês de outubro. E a lista completa você encontra no site da Universidade. Legenda Adriana Zanotto